E aí gente, o Renan Zainz aqui, no episódio de hoje do Princípio Econômico Podcast. Eu vou falar sobre um tema que eu adicionei, na verdade, no último capítulo do livro Princípio Econômico, que é um livro que eu tô aumentando, né, ele tá com quase 100 páginas, já publicado na Amazon Kindle, né, na versão digital, e eu posso sempre aumentar quando eu quiser ele, eu vou terminando, né, meio que eu terminei mais um capítulo sobre economias sintéticas, que já, tipo, já tem quatro livros nesse tema, mas especificamente um tema que são economias sintéticas fictícias, né, que eu vou explicar já com detalhes. Então, primeiro, o que é economia sintética, né, a palavra sintética já tem a ver, não o tema que eu criei, tá, foi criado, eu criei aqui em 2001, embora implicitamente o tema já existia, que foi, no caso, pra jogos, né, que é dor de Castronova, fez em 2001 um jogo, um, um, como economista, né, uma análise do jogo chamado EverQuest 2, viu ali que tinha moedas, é, no jogo que valiam mais do que uma das fiat da vida real, viu que tinha uma produção per capita ali, maior do que muitas cidades, do PIB, né, de servidores com populações de jogadores de diversas partes do mundo, né, e que tinha um sistema de produção, tinha uma economia rolando ali, porque a economia é relacionada com como as pessoas se relacionam, através das suas, das suas ações, né, e fazer transações, e, tava até lendo, lendo livro recentemente, né, Confissões de um Capitalista, né, que ele fala aqui, riqueza, está em exchange, né, ou transações, embora talvez não seja a pior tradução de exchange, mas, economias sintéticas são economias que funcionam em ou MMOs, ou MMOs RPGs, como o Livio Online, no Tiba, no Audio for Craft, e tem até, já fiz vídeos no canal mostrando os sites, as plataformas de trading de moedas, é, nesses jogos que tem valores bem altos, tá, tava vendo hoje, é, 1.2k, né, 1200k de gold, na verdade, 1200k de gold, no Audio for Craft, Dragon, alguma coisa, Dragon Flame, tá igual, acho que, 48 dólares, talvez, alguma coisa assim, atualmente, então, você pode trocar a moeda do jogo, que é a in-game currency, né, moeda dentro do jogo, pra dinheiro na vida real, normalmente, eles usam um dólar com o laser, né, e vice-versa, você pode comprar moeda fora do jogo, com dinheiro na vida real, é, é, enviada essa, essa quantia de moedas por um jogador que tá vendendo, na plataforma, e aí você consegue comprar, sem qualquer auxílio do jogo em si, é, um sistema do jogo, uma plataforma, existem várias, né, player auctions, é uma uma bem famosa, que fazem isso, que vendem moedas de jogos, dessa forma, diretamente para jogadores. Então, existe um mercado externo e interno de moedas, que tem um certo valor, pras pessoas, o que dá valor às moedas, o que as pessoas consideram, como algo valioso, né, que é o que é chamado de teorias objetivas do valor, que é uma visão de Elgin Bombay, que, enfim, que o, o que dá valor às coisas, realmente, é, o que as pessoas pensam que é, tem valor, nem se porque elas pensam que tem valor, de fato, tem um valor de longo prazo, mas, o que as pessoas veem valor, é que tem valor de fato, por exemplo, porque não, é, bebida alcoólica não vende muito, é, em países muçulmanos, por exemplo, porque eles não tomam, por causa da religião, essa bebida, então, uma questão de cultura, então, porque não tem demanda ali, tem uma causa, tem uma explicação, então, eles não valorizam isso, agora, você vai na Rússia, você vai em países escandinavos ali, eles valorizam muito, porque a cultura deles não afeta a demanda por, é, bebidas alcoólicas, né, então, o que importa é que as pessoas acham que tem valor, o valor não está no custo, né, necessariamente, de produção ou coisa do tipo, mas sim, não que as pessoas dão a esse produto ou moeda também, embora as moedas fiat são coercivamente impostas a nós, né, mas, por exemplo, ouro, prata e outras moedas são, criptomoedas, algumas delas, tem essa questão de, é, do mercado decidir o que tem valor ou não, nesse caso, é a mesma coisa, os jogos com mais populações, com mais jogadores ativos, jogadores que transacionam essas moedas e que veem valor na moeda do jogo, porque ele acha muito difícil conseguir essas moedas jogando, talvez porque não tem informação, talvez porque não jogue tão bem, talvez porque o PC dele é horrível e aí ele quer e ajuda, né, e aí ele compra moedas de forma externa ao jogo, por exemplo, ou dentro do jogo tem jogos que, P2W, que você pode comprar tudo dentro do jogo com dinheiro, enfim. Só que tem uma diferença, né, tem economias sintéticas fictícias e as interativas. As interativas que eu falei de jogos, né, que eu já falei em outros vídeos também, são economias que estão reais e tem as fictícias que formam a base das interativas, então não tem como você criar um jogo com uma economia sintética sem você ter uma base por trás. E aí que vem a questão de world building, que é você criar a temática do jogo, a temática desse sistema que pode vir a ter uma economia sintética, que no caso é real, são jogadores reais que estão interagindo, fazendo vendas e compras, e até alguns jogadores ganham salário através disso, salário através de jogar o jogo, de produzir no jogo, de você ir no tibia lá e formar seu gold e trocar por tibia coins e no fim trocar por dinheiro na vida real. Então, tem jogadores aí que ganham mais de dois mil reais por mês, embora é extremamente difícil, tem que ter muito conhecimento e ter que estar na guia da dominante, coisa do tipo, e ter um grande repertório de gameplay, né, do Forcraft também. Gold Farming conhecido há anos nesse jogo, mas não é simples. E esse jogo, por exemplo, tem muitas ofertas ativas, por exemplo, no player auctions, o que mostra que é um jogo lucrativo, talvez, ou divertido para as pessoas, muitas pessoas jogam em World of Warcraft, de diversas versões, e o preço até que a moeda tá que é estável comparado a outros jogos. Como Black Desert, que, tipo, 50 dólares, eu não lembro quanto tá Black Desert agora, mas, tipo, milhões de moedas é um tantinho em dólares comparado a outros jogos. E tem inflação nesses jogos, nesses sistemas, nível online tem sistemas de investimentos, tem bancos, que você pode até fazer empréstimos, você pode fazer seu dinheiro render de forma passiva, embora alguns jogadores já roubaram o dinheiro dos jogadores. Tipo, o cara tinha um banco, isso é muito divulgado a nível online. O cara tinha um banco no nível online, você pode criar corporações no jogo, e aí eles tinham esse banco, e depois sumiram com todo o dinheiro de todo mundo, e que se chegue. Acho que os desenvolvedores nem ligaram, porque esse negócio de deception é parte do jogo, de você enganar os outros. Enfim, não vem ao caso aqui. O contexto é que existem economias sintéticas interativas, que são reais, e as fictícias, no caso, por exemplo, livros que examinam, como no episódio 35, será que eu errei aqui, será que é 37, no último episódio, que eu falei sobre esse tema indiretamente, e que eu falei sobre essa questão, sobre o Invencible, como o Invencible, é um tipo de quadrinho que tem muitas questões políticas envolvidas, questões econômicas, mesmo mais políticas, e no caso, no Star Wars, você tem questões políticas envolvidas e econômicas, no próprio, Out of Warcraft, no filme, você tem questões políticas e econômicas ali, mais políticas, no próprio Senhor dos Anéis, você tem questões políticas e econômicas, na Terra-média ali, mas mais no estilo medieval. Então, nessa forma de world building, que os autores usam para criar essas histórias, eles acabam tendo que expressar coisas que acontecem nesse mundo, então, eles vão criar, inventar, línguas, como aconteceu com o Senhor dos Anéis, eles vão inventar um mapa, que é totalmente fictício, mas que é bem construído, fauna, flora, os animais que podem ter ali, que podem ser baseados no folclore, ou, nos animais de arte real, enfim, e essa questão do folclore é muito importante, porque, deixa eu só ver se está errado aqui, 38, na verdade, deixa eu colocar aqui 38, para arrumar mesmo, pronto, opa, agora sim, minar agonia, colocar o número errado, mas enfim, então, ele quer uma flora, uma fauna, se é um mundo sci-fi, ele vai criar, os biomas, como o Star Wars faz, lá do planeta, coisa do tipo, então, é um, uma construção, de uma história, que tem, as suas temáticas, seus temas, de repente, é um, um pseudo feudalismo, é uma monarquia, é um sistema democrático, não importa, a questão é, tem coisas que são transferíveis, de um livro, de um quadrinho, que tem, elementos políticos, econômicos, legais, associados ao world building nele, a flora, coisas do tipo, criaturas, e, para, economias sintéticas, interativas, porém, as economias sintéticas, fictícias, são economias, que não existem, na prática, porém, elas, é, são criadas, de uma forma, mais realista possível, num bom livro, num quadrinho, coisa do tipo, então, por exemplo, no próprio tíbia, tem várias, é, expressões do folclore, de várias, é, mitologias diferentes, de tempos diferentes, em todos os jogos, no escape, também assim, usam, da mitologia, grega, nórdica e tal, como base, para criar, é, criaturas no jogo, então, o tíbia, que, por exemplo, tem a Hidra, Hellhounds, como o Cerberus, né, também aparece, né, Harry Potter, Amazonas, também, que é da mitologia grega, Malkyrias, Trolls, Elfos, que são da mitologia nórdica, do Hidras, do Hidras, né, da mitologia céltica, que é uma classe, no tíbia, Moivernes, que parece ter vindo da França, Anóis, Gnomos, também, da mitologia germânica, partes ali, da Alemanha, também, são muito fortes, no Senhor dos Anéis, os Dins, da mitologia árabe, né, no caso, tem um tíbia, chamado Dedim, os Gárgulas, que estão presentes, na arquitetura gótica, europeia, que é usado, para saídas de chuva, né, e também, no tíbia, eles estão nas tumbas, de Ancramon, eu já fui lá uma vez, é, até que você tem que usar uma pau, acho que, para entrar no lugar, mas, enfim, também, tem gárgulas na, na arquitetura do Egito, com rosto de leões, faraós, covas, e na perda também, com formato de grifos, né, na Babilônia, tinha também, tanto o grifo, quanto o leão, é bem parecida ali, a arquitetura nessa questão, um pouco, com a questão, ali da, a Síria, né, a Babilônia, enfim, em Roma, eles eram, eles eram, esses gárgulas e tal, mas, é interessante, que todos esses elementos, estão sendo usados, em vários livros, em vários quadrinhos, e também, em jogos, e, fazem parte, do ecossistema, do world building, desse mundo sintético, que, quando é transferido, para a questão dos jogos, que aí tem jogadores, que se interagem, aí, vira uma economia de verdade, quando está no papel, só no nível, não é uma economia, é uma economia fictícia, então, tem dois tipos de economia sintética, a fictícia, que está no papel, e a interativa, que ela está num jogo, um MMO, um jogo mobile, não importa, e pessoas interagem, no mundo todo ali, aí, vira uma economia de verdade, a economia só existe, quando tem pessoas, agindo nesse sistema, transacionando, e por outro tipo, tem dinheiro de verdade, sendo envolvido ali, não só virtual, então, tem uma relação, uma regressão, de dinheiro virtual, para o dinheiro, na vida real, então, tem outros também, a esfinge, é usada na tíbia, que é na, significa, homem escorpião, que tem um também, no tíbia, as dríades, da mitologia grega, que é associada à ninfa, tem no tíbia, os fauns, ali naquela classe de elfos, do tíbia, da literatura greco-romana, que são bem similares, aos sátiros, tem aquela perna de cavalo, as pixies, do folclore britânico, parece que, na obra do, Peter Putten também, o pérsita, que era de regiões, eslávicas, que tem a, The Perth Queen, do tíbia, que estão, na categoria das fadas, né, arpias, da literatura romana, a naga, da mitologia indiana, que é tipo, uma cobra, que também tem, a roguinaga, no tíbia, ciclopes, niminotauras, e outras coisas também, os goblins também, tem no tíbia, e que, eram comuns no folclore, das regiões da Europa, e da Inglaterra, e Escócia, e isso tem, em muitos jogos, tem o anime, Goblinslayer, tipo, o tanto de jogo, séries, e coisas que tem, esse tipo, o Senhor de Zanés, também tem, não sei se, acho que é o Warwick, na verdade, que tem no Senhor de Zanés, enfim, os Wirmis também, que tem a ver com, o termo, Wirmis, no proto, na língua proto-germânica, no proto-indo-europeu, que tem no Runescape, tem esse tipo de, de dragão, que tem vários tipos, então, toda essa base, que vem, na verdade, com origem, e tem um livro, do cara chamado Stable, que foi o, o primeiro livro que eu li, sobre o MMO e o IPG, sobre a questão acadêmica, sobre ele, que vem do, que é a origem, de todas essas coisas, vem do, do jogo, do Dungeons, Dungeons and Dragons, tem a ver, até com aquele desenho, que é um jogo de tabuleiro, que entra conhecido, e jogado ainda hoje, que foi a base, para os jogos, os primeiros jogos, em MMO e IPG, então, os jogos em MMO e IPG, nasceram, do RPG de mesa, né, então, e, o que eles usaram como base, era, Tolkien, era, toda a literatura relacionada, ao folclore, de várias nações, em tempos diferentes, para formar, diversas, narrativas, né, histórias, para o jogo de RPG mesmo, que era, o Dungeons and Dragons, que ainda existe, então, meio que se enforcou, em comporável, em diversas obras, em diversos, elementos, da cultura pop, e, meio que, não foram criados do nada, né, então, tem uma base folclórica, na verdade, o Staple, esse livro dele, é um mestrado, é, sobre folclore europeu, então, ele fez mestrado, de folclore europeu, e associou isso, com MMO e IPGs, que é, genial, né, está na descrição, a tese dele, então, tem questões, de arquitetura, também, que o Assassin's Creed, é muito bom, então, por exemplo, o Assassin's Creed 1, com o Taíra, em Jerusalém, tem uma arquitetura, muito bem feita, em Jerusalém, o Hóris, é no Egito, na época, de 49 até 43, esse, o Hóris, se passa na Grécia, na guerra, perto do começo, da guerra, pelo Hiponês, né, que foi de 481, até 416, antes de Cristo, aí, tem a Grécia, tem Corinto, Atenas, Esparta, para que nem a Bíblia, entrar em Corinto é interessante, porque, para nós, é bem interessante ver essa arquitetura, do que a gente só lê, em Atos, e no livro de, e na carta, na carta de 1ª e 2ª Coríntios de Paulo, e os tempos e tals, é bem, importante para nós também, para que a pessoa, que história é importante, né, o Assassin's Creed Unit, por exemplo, tem uma arquitetura, na Revolução Francesa, do século XVIII, como lugares, como o Palácio do Luxembourg, Palácio de Tullieres, e é muito bem feito, detalhado, né, Notre Dame, Palácio Royale, acho que é Palácio Royale, não sei como fala, Louvre, Café Teatro, o Sindicato, se passa na 2ª Revolução Industrial, em Londres, né, tem vários lugares interessantes, como, a Estação Vitoriana, de Westminster, a House of Parliament, que é a Casa de Parlamento, o Buckingham Palace, em São Paulo Cathedral, é, tem o Royal Exchange, que na verdade, eu descobri, é, no Assassin's Creed, essa tal rua, tem vários bancos ali, o Banco Real da Escócia, hoje em dia, a Smash Bank, e na época do jogo, também tinha, né, como, o Assassin's Creed, é baseado na história ali, de uma forma, é, pelo menos arquitetônica, fiel, então é muito interessante, ver essa questão. Então, arquitetura também é importante, para o world building, associado à temática, escolhida, na história, na economia fictícia, que pode ser passada, por uma economia, sintética, é, interativa, no caso, em um jogo, em um jogo mobile, videogame, como, não importa, a questão é que, no momento que vira, uma economia interativa, ela vira real, porque tem pessoas, ainda, nela, enfim, a geografia, bioma e recursos naturais, também são importantes, então, por exemplo, biomas como tundras, desertos, cidades grandes, florestas, ambientes de magma, lava, florestas temperadas, planícies, montanhas, savanas, taigas, florestas tropicais, equatoriais, enfim, se for um mundo sci-fi, talvez, coisas associadas, a livros que tem, nos imóveis, por exemplo, a fundação da vida, Star Wars, então, tem meio que um gênero, e subgêneros dentro dele, que podem ser utilizados, para o contexto relacionado, a biomas, geografias relacionadas, a, uma economia sintética, um mundo sintético, que está sendo construído, seja para um livro, ou para um jogo, enfim, plantas, animais, criaturas, que vão ser criadas, que tem a ver com a temática, do mesmo, que podem ser baseadas, na WD real, ou, modificadas, aí vai dar artista de conceito, e é muito importante, às vezes, os caras contratarem, um escritor de verdade, um escritor de verdade, para, como foi feito, com o cara, que escreveu, o, o Elder Ring, a história, para o Elder Ring, que é o cara, que criou, o Game of Thrones, que é o George Martin, né, eles contrataram alguém, muito bom, em World Build, para criar o World Build, no, do Elder Ring, e ficou muito bom, porque, o cara, é um monstro, ele se provou, ser um monstro, por, criar, a história, que eu não conheço, né, mas do, é, Game of Thrones, então, meio que, o World Build, de que ele fez, o World Ring, é bom, por conta disso, e a imagem do fundo, é o World Ring, por sinal, então, obviamente, por exemplo, o, o, o World Ring, por si só, ele, no máximo, você poderia descrever, do ponto de vista, de economia sintética, fica tíssimo, que você, é um jogo single player, você não tem interações, com os jogadores, no momento, que se torna, um jogo multiplayer, com, centenas, milhares de jogadores, milhões de jogadores, jogando, aí, se torna, uma economia interativa, real, e, tipo, não é impossível, você, é, fazer o, o mundo do, o World Ring, do jogo, do jogo, se tornar, multiplayer, mas no momento, que ele não é, ainda assim, só tem uma pessoa, entrando ali, não tem relações econômicas, e tem esse, coisa do tipo, não é, uma economia sintética, interativa, tem até, a questão também, de, sistemas bancários, nesse contexto, né, então, é, eu já disse que, em outros vídeos também, tem essa questão, de que, economias, sintéticas, tem essa questão, de moedas, tem um valor, em dólares bem alto, às vezes, é, maiores que moedas fiat, com certeza, enfim, eu creio que, há uma possibilidade, assim como, já é feito no nível online, de transmitir coisas, que é feito no nível online, para outros jogos, por exemplo, de ter bancos, que os próprios jogadores, gerenciam, como pode ser feito no nível online, fazer empréstimos, para compra de propriedades, itens, coisas do tipo, reservas fracionárias, caso, eles queiram, que reserva fracionária, em bancos, é você ter, é, uma porcentagem mínima, do capital que tem que estar no banco, embora eu creio que 100% seja melhor, até um livro, eu li um livro do Fisher, recentemente, nesse tema, 100% money, é, títulos, de cada servidor, né, que você investiria, na produção, de cada servidor, e, no caso, se tivesse uma boa produção, você, conseguiria ganhar um, meio que uma renda fixa, através dos títulos, de cada servidor, assimilar aos títulos, de países, hoje em dia, o mercado de fute, de commodities, né, que você investiria, na possibilidade, da apreciação, das commodities, que estão, que tem no jogo, né, que podem ser, fictícias ou não, é, taxa de juros, enfim, coisas do tipo, pode ser usado, criptomoedas também, tem vários jogos, que usam, como, a send, do send box, o on-in, que é chamada rom, o flock, o axis, do axis infinity, o ilv, do illusion, pode ser usado, a criptomoeda, se for uma criptomoeda, associada a esse jogo, que tem um world building, específico, é, você ter, uma relação aí, de, pool de staking, né, de você ter, quantidade de moedas, que você tem investido no jogo, apreciando o tempo, dá pra você fazer empréstimos, flash loans aí, que é empréstimo sem colateral, coisas do tipo, então tem que prestar como, fazer empréstimo, pra pegar, pra, 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 gerar liquidez no sistema, enfim, são várias possibilidades, desse contexto, né, então, como eu disse, 1.200k, no world for craft, dragon flight, hoje em dia, já tá valendo 47 dólares, e vários jogos, são mais ou menos assim, scarring também, tem um valor bem alto, então tem um valor de mercado, na vida real também, tem jogadores que ganham salário, através do jogo, só que a questão é, tem uma diferença, entre, economias sintéticas, criadas artificialmente, né, fictices, e aquelas que são interativas, que, e ocorrem, em jogos, na prática, não importa se jogadores, D3D, o que estão aqui, tem que ter pessoas agindo, naquele sistema econômico, conjuntamente, com questões externas, e internas, interagindo, na economia desse sistema, tendo questões, como inflação, depreciação, de poder de compra, que pode ser culpa, dos próprios desenvolvedores, botes, enfim, a questão é, que o world building, é muito importante, para a criação, de uma economia sintética, porque, o objetivo, que eu escrevi, naquele capítulo, no princípio econômico, que já está publicada, na Amazon, era, mostrar que, primeiro que, economias sintéticas, fictícias, são importantes, porque, quando a gente, analisa, por exemplo, a economia política, do Star Wars, que tem uma história, muito enorme, você consegue, fazer relações, por derrota, pois, mas, ela ainda, é fictícia, ela continua, o papel, ela não existe, no momento, que ela se torna, virtual no jogo, tem pessoas, interagindo, ela se torna, real, então, tem essa diferença, então, tem livro, sobre política, no Senhor dos Anéis, sobre política, sei lá, no Game of Thrones, sobre como seria, economia, relacionada no Game of Thrones, mas, ela não é real, ela só é real, quando, ela, é inserida, no, um jogo, como o Evil Online, tem relatórios, econômicos, mensais, relatórios, econômicos, muito detalhados, por exemplo, tem, Consumer Price Index, tem, índices, relacionados, a produção, relacionados, a decomposição, do CPI, que é o, esse índice, de preço de consumo, cara, é um negócio, muito detalhado, quantidade de exportações, exportações, e exportações, por, região, de naves destruídas, de loot, coletado, enfim, em, é, Warming Hole Space, né, que é, um lugar, que só pode entrar, uma quantidade, finita de massa, né, tem, tem naves grandes, que não podem entrar, que você pode pegar, Blue Loot, né, que é recurso, ali, aquele, aquele espaço, então, tem várias coisas, que jogos podem aprender, com o Evil Online, que tem um sistema econômico, muito bem, construído, e totalmente capitalista, Evil Online, se vende, como um jogo, super capitalista, com corporações, e coisas do tipo, ele evolui, naturalmente, para isso, para um sistema, super capitalista, que é, muito interessante, por sinal, então, eu creio que, isso não é difícil, de implementar, em jogos, com, sistemas econômicos, que são, pseudo-fidelismos, né, como, Black Desert, como, World of Warcraft, Never Winter, New World, eu creio que, cada um deles, tem o seu próprio, world building, mas tem, sistemas econômicos, bem parecidos, então, pode ter banco, pode ter coisas, como empréstimos, que pode ter um banco central, né, no próprio jogo, apenas, com NPCs, fazendo empréstimos, e tal, ou, os jogadores, então, é estranho, que você não pode fazer empréstimos, dentro do jogo, sendo já, uma economia, sintética, que funciona, então, quando o Castronova, analisou a economia, do EverWrite, perdão, do, esqueci o nome, enfim, do jogo que ele analisou lá, EverQuest, EverQuest 2, já era um sistema complexo, mas hoje em dia, tá muito mais, você tem, é, gráficos melhores, você tem, é, sistemas de interação, melhores, você tem mais jogadores jogando, você tem plataformas, que vendem moedas, online, você pode, fazer questões de compra e venda, e fazer arbitragem, através disso, tanto no próprio marketing interno, do jogo, como no externo, então, você tem um sistema muito bem construído, muito melhor que o EverQuest 2, e, porque o que eu queria, que o online é o principal, então, não tem como não falar do online, ele é o, sistema econômico sintético, mais bem construído, até o momento, então, tem CEOs, que tem corporações, como eu disse, tem shares, que você pode ter, é, no sentido de capital privado da vida, dentro da, da corporação, tem, empresas, entre aspas, que você, tem, sistema de produção de transporte, de mineração, pirataria, de investimentos, como eu disse, bancos, enfim, de construção de nave, construção de arma, enfim, exploradores, que coletam, é, loot, enfim, muita coisa, que envolve, em torno do ISK, que os meninos, se não me engano, tem lá, tudo na crona, islandesa, então, é muito interessante, eu creio que, outros jogos, poderiam aprender, com o IV online, com essa questão, de uma economia sintética, que existe na vida real, que tem um possível matemático, tem elementos dessa temática, que são únicos do jogo, tipo, Star Trek Online, ele é um jogo, que tem a mesma temática, mas ainda não tem o mesmo número de, de players, que eu e, de dados, que são disponíveis, tipo, não tem uma economia, e tá fazendo, relatórios econômicos do jogo, enfim, então, era isso, então, tem que fazer a diferença, entre economias sintéticas, fictícias, que tá no papel ainda, e as interativas, era isso, até o próximo episódio.